Posso ganhar o mundo inteiro Posso ter tudo o que eu quiser Mas sem Tua presença, Deus, eu não consigo, não Eu não consigo nem ficar de pé Do que adianta eu ter tudo? Se Deus eu não te tiver mais Do que adianta eu ter tudo? Se perder o único motivo que me dá paz Os dias sem o Senhor aqui são tão tristes As lutas sem Ti, Senhor, eu não posso E cada dia longe da Tua presença Fica mais difícil carregar, Senhor, meu fardo O que adianta eu ter tudo? Se perder a mim O que adianta eu ter tudo? Se não ter a Ti O que adianta eu ter tudo? Se não ter Sua presença pra cuidar de mim O que adianta eu ter tudo? Se perder o único motivo que me dá paz